Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Cat perde o bebê de Rafa, ela diz Ainda bem que você é velho, pai Eu tô muito mal Rafa diz Mesmo depois de descobrir que você era amante do meu pai Eu tinha que vir, né? Afinal você tava esperando o filho meu Afinal você não teve mais nada com o meu pai Você me disse isso, Cat Cat diz Rafa, eu não tô te enganando Olhe pra mim Acredite em mim, eu me apaixonei por você Eu amo você Eu quero que seu pai se venha Eu não gosto mais do seu pai Eu não sinto mais amor por ele Nem nada do tipo Rafael Eu gosto de você Seu pai foi antes de você Depois daí aconteceu só um beijo Porque ele me forçou Ele me puxou Ele faz isso com todas O seu pai é um criminoso Ele deveria tá preso, Rafael Rafa pergunta Por que você tá falando isso? Porque Ele abusou da minha mãe Eu quis dizer Da minha tia só Uma tia só E aí